Isso foi bem divertido Preciso aguentar isso pra poder cuidar do presente Eu me preparei Este é o poder do Hokage Vou criar um sonho de verdade pra você Agora vou te mostrar Nossa vontade do fogo Eu protegerei minha aldeia Não importa quem seja Ninguém que for contra a folha será poupado Meu jutsu, meu poder e minhas próprias mãos Abrirão um caminho para o futuro Um verdadeiro Hokage Precisa ter o coração frio Parece que você pensou que eu fosse Um homem misericordioso como meu irmão Chegou a hora De eu mostrar a minha vontade do fogo Foi mais fácil do que eu esperava A qualidade do Shinobi realmente caiu Como segundo Hokage Eu lhe mostrarei minha vontade Eu herdei a vontade do fogo do meu antecessor Acabe com ela, se puder Como alguém que deve proteger a aldeia Como alguém que deve proteger a aldeia Eu não pretendo recuar Eu tenho algo que protegeria com a minha vida Não posso permitir que o título de Hokage Que eu herdei dos meus antepassados Seja sujado Eu vou proteger Daqueles que amam a aldeia e acreditam em mim Sua força de vontade É esplêndida Também vou treinar você da próxima vez A vontade do fogo do primeiro Também está dentro de mim Desde que eu tenho a herança da vontade do fogo Eu não perderei Não subestime o poder Do terceiro Hokage Como terceiro Hokage Eu demonstrarei o meu poder ao máximo Vou mostrar a nossa diferença de nível